E aí, vou chamar o moleque aqui agora, moleque bom, moleque doido lá do arsenal, cheio de fãs, cheio de fãzinha lá, né, tira a roda, mão no queixinho, pá, virou febre no Facebook. Aí, moleque, Matheusinho, agora é contigo, fica à vontade, roda de funk. E aí, Alexandre, tamo junto, e aí, gordão, valeu, bobo, oportunidade aí, brigadão, sabe como? Mas vou chegar daquele jeito, parar tudo nesse instante, aí, bobo, mano, Fred, valeu, mano, Alexandre, Olha o ritmo, tá quente, tranquilão no sapatinho, só pra quem não me conhece, eu mesmo é Missy Mateuzinho. Vou te falar, olha só, preste atenção, e aí, Matheus, Mateuzinho, forte abraço, molecão, vou dizer como é que é. Tranquilão no sapatinho, para a mulher, na posição eu falo, ó, desce com a mão no queixinho, Sobe com a mão no queixinho, oi, desce com a mão no queixinho, oi, sobe com a mão, ó, vai descendo, rebolando, Tu gosta dessa parada, descendo e debochando, da cara da recalcada. Desce com a mão no queixinho, oi, sobe com a mão no queixinho, oi, desce com a mão no queixinho, oi, sobe com a mão. E aí, DJ, com o Alexandre, vou lançar mais uma, capela, pode? E aí, só mais uma, aí eu falo assim, Fred, nova no Mateuzinho, diretamente pra roda de funk, sabe como? Em casa, parei um pouco de manhã, pensei, aí vim mais ou menos assim, ó. Moleque, irmão de fé, anda junto com nós, tem tudo que quer, o moleque é playboy, Mas eu falei assim, sai dessa vida errada, que muitos querem assim, amanhã tá na vala, muitos estão aí, querendo a liberdade. O sofrimento é grande, lá de frente pra grade, mas quando tá lá dentro, pensa no dia a dia, a saudade que bate, que é da tua família. Mas ele parou pra pensar o que é vida de bandido, ver tua mãe todo dia, falando, cadê meu filho, falando, cadê meu filho, Matheusinho, fala. Moleque, sai dessa vida de bandido, que essa vida é muito difícil, não quero ver tua mãe chorar. Mas moleque, sai dessa vida de bandido, essa vida é muito difícil, não quero ver tua mãe chorar. Mas moleque, sai dessa vida de bandido, que essa vida é muito difícil, não quero ver tua mãe chorar.